Agora, fica ainda mais medonho quando olhamos as imagens com mais atenção e percebemos que, seja lá o que for, não se parece tanto assim com uma simples pessoa. É muito difícil dizer o que seja isso, ainda mais depois desse pulinho todo esquisito pra trás do muro. E exatamente por não fazer ideia do que seja essa coisa, que a família dona da casa teria publicado a gravação atrás de respostas. Legenda Adriana Zanotto